O que é o chapéu do pressa? Aqui o Vinícius dá lugar ao Luiz Gabriel e é um projeto de Western. A ideia era criar roteiros nesse cenário de Velho Oeste com o Brett como protagonista e tem o amigo dele, um apache, um filho de apache como mexicana. Bem, a primeira edição que traz os desenhos originais lá de 94, que foi publicado junto com a editora Saikan, ele traz uma história que eu já comentei aqui. Ela chama Massacre em Otá e ela tem um embasamento para o roteiro de um evento que ocorreu de verdade no Velho Oeste. E os desenhos que são apresentados do Massacre, eles ainda estão bastante primários. É uma história que eu achei interessante, principalmente por causa do roteiro. Tem uns desenhos muito mais simples, mas que existe uma narrativa muito bem construída. É uma história envolvente, que apresenta os personagens e que tem esses conflitos que são criados ao longo dessa primeira edição. Depois, isso aqui foi ano passado, em 2022, que foi lançado, em maio de 2022, início de 2022. No finalzinho de 2022, o Rodinério retorna com a segunda edição, que é, né, retorna com o projeto da segunda edição, pelo Catarse, e com histórias inéditas. A ideia é que tenham seis números, histórias independentes. Cada uma delas você pode ler sem precisar depender de outra edição. E aí, nesse segundo volume, os desenhos do Massacre já são de agora, não são de 94, são de 2022, 2023. E isso muda bastante o tipo, o desenho dele. E acho que uma das coisas mais legais dessa segunda edição é ver essa modificação do traço. Ela ainda recebe a ajuda do Luiz Gabriel, que, a partir dos dois terços finais, o Luiz Gabriel, junto com o Massacre, eles fazem junto a arte. É uma arte completamente diferente. Deixa eu mostrar um pouco para vocês. E aqui, para vocês verem a diferença de traço, de detalhamento, de composição, cenários, como os cenários são muito mais complexos, o trabalho com as sombras, com as hachuras, com até os enquadramentos, eles são outros, eles são muito mais desenvolvidos. E isso não quer dizer que o Massacre em Utah seja ruim. A história é muito boa e é interessante você ter essas duas edições para ver essa evolução de traço, evolução de personagem. Bem, o que a gente tem nessa Uma Balada para Simone e Jules? A gente tem os dois amigos chegando em São Francisco com indicação de Minty Ross. Minty Ross é uma garota, é uma mulher que existiu na história, na história do Velho Oeste. E a história dela, a história de origem, o nascimento, tem aqui no finalzinho do Ellison e do Afonso, de desenhos e roteiro, mostrando ela como bebê ainda, sendo salva de ser morta pelos algozes dos seus pais. Bem, esse desenho é mais estilizado e tal, e traz uma narrativa curta, em dez páginas, mostrando a garota, a Minty, sendo salva de um destino de ser morta. Simplesmente, ela é filha de escravo, de uma escrava, a escrava estava fugindo, e ela ia ser dizimada completamente pelos seus captores. Mas, infelizmente, ela é salva. E aí é uma historinha um pouco mais simples, né? Uma questão de um desenho mais estilizado, na verdade, e que conta a Minty Jones. Mas a ideia não é contar sobre a Minty Ross. A história não é sobre a Minty Ross. A história, na verdade, é sobre a Simone Jules. Os dois amigos chegam em São Francisco, eles vão para o salão da Simone, e lá eles encontram ela. Esse aqui é o nome dos apoiadores. E lá eles encontram a Simone. Ela tem um salão que consegue se manter por causa de alguns acordos e tal, e o sócio dela acaba fugindo. Ele bate nela, nessa sequência, justamente vocês veem isso, ele bate nela e rouba todo o dinheiro que ela tem guardado no cofre. E a história, uma balada para a Simone Jules, é o Brett, o Apache e a Simone caminhando, né? Cruzando o Oeste, ou cruzando a Califórnia, para tentar recuperar esse dinheiro. Olha só essas cores. Essa aqui, inclusive, é a página de transição onde o Luiz Gabriel começa a trabalhar, né? Começa a ajudar na história do Brett. E, bem, existe uma continuidade sensacional. Gostei de ambos os desenhistas, e nem dá para perceber que existe uma intervenção do Luiz Gabriel. Eu só sei disso porque o Rodinério comenta na introdução da revista. Olha só a forma como eles trabalham, essas perspectivas. Achei... gostei mesmo, gostei. Achei muito legal. Bem, enfim. Ao longo de 60 e poucas páginas, a gente vai acompanhar essa... Essa perseguição desses três... Desses três cowboys, né? Até a Jules a gente pode colocar como isso. Atrás dos bandidos que fugiram com o dinheiro. E no meio disso eles vão encontrar vários outros bandidos com tiroteio dentro de trem, tiroteio no deserto, e várias outras interações com narrativas gráficas que trazem ritmos diferentes, ou pelo menos mais modernos, que dá uma velocidade de leitura bastante interessante. Essa modulação de velocidade é bastante interessante. Enfim, gostei bastante dessa história. A Jules, ela é uma personagem que existe mesmo, existiu no Velho Oeste. Ela foi... ela inspirou essa revista, foi modificado, várias passagens, mas o essencial da personagem histórica... Ela existe, nasceu em 29, morreu em 1879. Aqui tem um pouco da biografia da personagem e foi utilizada. É interessante como o Rodinério gosta de utilizar, de trabalhar com personagens históricos, ou passagens, momentos históricos, como o Massacre em Utah, para construir os seus roteiros e casa perfeitamente. Funciona muito bem. Nessa edição, para continuar, que existem várias outras coisas. Não é só a revista, tem essa história, essa história extra da Minty Ross, mas tem também QR Codes para você ouvir as músicas que são tocadas aqui dentro. E tem uma entrevista com Carla Ambrosini, que foi feita pela Lu Vieira. E, bem, Carla Ambrosini também é um sensacional quadrinista da Sérgio Bonelli. E a Lu Vieira também tem seus pezinhos trabalhando na Sérgio Bonelli. Fazendo suas contribuições. Quero muito ver roteiros da Lu ainda nas histórias da Bonelli. Mas, por enquanto, ela traz essa reportagem bem legal sobre a relação do Ambrosini com o Wester. Enfim, esse foi o Brett 2. Gostei. Nossa, foi uma evolução muito interessante de traço e de roteiro também. Embora eu tenha gostado do roteiro do Massacre em Utah, o roteiro do Balada para a Simone Jules também foi bem legal. Bem, e qual que é o porém dessa Brett 2? É que eles precisam muito de compradores. O primeiro projeto foi junto com a Saicam e foi lançado na primeira edição lá em 2022. O segundo projeto, também final de 2022, também foi inicialmente com a Saicam. Mas, conseguiu apenas metade do que era necessário para fazer a publicação. E isso acarretou em um custo maior para os autores. Para o Rodinério, para o Moacir, para fazer, para bancar, para existir, para ser publicado o Brett, o segundo volume. Então, quem entrou para ajudar foi o Ultimato do Bacon. Para fazer essa parte editorial e ajudar que a revista fosse lançada. Atualmente, existe o projeto de continuidade, o Brett 3, 4, 5, 6 e até onde for possível para o Rodinério fazer. Ou for conseguir leitores para essa história. Mas é preciso que essas edições sejam vendidas. Tanto o volume 1, o volume 1 está recebendo uma segunda edição. Ele terminou a primeira edição, está recebendo uma segunda edição. E o volume 2 precisa vender bastante para o terceiro volume ser publicado. Volto a falar que mesmo que o volume 3 não seja publicado, o Brett, cada uma das edições, contém histórias completas. Histórias de Wester que são... Você tem começo, meio e fim, não precisa ter continuidade, não vai precisar saber o que aconteceu antes. Mas eu quero ver mais histórias desse cenário. Eu quero ver mais histórias sendo trazidas pelo Rodinério. Enfim, esse foi o Brett 2. Aqui, mais uma vez, o Brett 2 e o Brett 1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapa do Presta no Facebook. Me sigam no Instagram, arroba Presta o Gáudio. Eu falo sobre filmes e séries, também o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. E tem também o Fortaleza Quântica, que é o podcast. Um dia, amigos meus, a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas. Tem várias recomendações, então procure o Spotify Anchorage ou qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. E bons quadrinhos.